Sabemos da situação de invasão que a Ucrânia está passando, onde a Rússia está a atacando. O próprio presidente da Ucrânia está na rua em conjunto com a população, agindo como um líder, liderando este povo. Mas e o meio cristão? Os cultos? Pararam? Vem comigo que você saberá. Me ajude a expandir mais e mais. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Nessa reportagem, irá comentar um pouco a respeito da situação da Ucrânia em relação ao meio evangélico durante este período. Pois, mesmo em meio de bombardeios, ainda estão buscando a Deus. O pastor Moroz, que nasceu na Ucrânia e agora vive nos Estados Unidos, disse Estou orgulhoso da igreja na Ucrânia. Eles estão se reunindo em grupos e adorando a Deus. Ele disse isso relatando as informações que recebeu de seus amigos que vivem na Ucrânia. Ele também observou os registros já divulgados nas redes sociais e disse Há vídeos circulando de cultos de oração e experiências de adoração nos metrôs. Então, estou orando para que Jesus seja glorificado. E continuou destacando. Se ele é a paz, o que acreditamos que ele é? Ele é o príncipe da paz? Então, queremos mais dele nesses espaços onde as pessoas estão sofrendo. Disse Moroz, líder da igreja da comunidade gospel de Lartburg, no estado americano da Virgínia. Ele comenta que em outros países também existem cristãos sofrendo, os quais não desejam guerra, mas paz. E destacou que tanto a Rússia como a Ucrânia necessitam de nossas orações, pois devemos seguir um aspecto espiritual e não somente político. Ele comentou, podemos orar isso uns pelos outros também, com os mesmos elementos que Jesus apresenta para nós. É disso que essas pessoas precisam. E continuou a fala. Ambos os países têm cidadãos que são feitos à imagem de Deus e que querem viver em paz e que querem encorajar um ao outro. Então, estamos orando por verdade e justiça em ambos os espaços. Moroz disse também que muitos ucranianos estão vivendo nos porões de suas residências e outros estabelecimentos, a fim de se protegerem dos ataques com mísseis e mantendo a confiança em Deus acima de qualquer coisa, o que anima o pastor. E completou, eles realmente estão colocando sua fé em prática. Eles acreditam que seu Deus está presente com eles. Isso tem sido muito encorajador para mim. Moroz também comenta que as manchetes não são abstrações nem algo fictício, mas que elas retratam a realidade a qual o povo ucraniano está vivendo. Os cristãos ucranianos estão sendo um exemplo de fé para nós. A própria igreja protestante já foi bastante perseguida por russos e pelos pró-russos no país. Já foram tomadas, fechadas, um ambiente bastante difícil. E isso deu mais força a eles, para permanecerem fiéis, confiando que Deus os guardará e os ajudará, crendo acima de tudo na vontade do seu Deus. Vamos orar por todos eles. É o que nos é acessível no momento. Se inscrevam, curtam, compartilhem e enviem a um amigo para ele conhecer essa notícia também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.